A gente tem muito grande que tá tocando aqui hoje Com bandas que de certa forma estão relacionadas De certa forma são nossos camaradas Pra isso... Gente, isso é foda Ele não para, ele não para Nossa música fala Sobre essa música que a Alisson Pena faz ser humano Nossa raça nojeita A gente não vai conseguir isso que você vai ajudar Nossa solução é vitória Que irá Umalica A gente não vai conseguir... ... ... A gente não vai conseguir... última busca ser humano... ... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.